Sabe só, galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real. Meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. E aí, galera, beleza? Galera, é o seguinte... Eu tô fazendo... Para quem não me conhece, eu faço análise de vídeos supostamente sobrenaturais. Por quê? Porque a maioria não é. A maioria é ficção, montagem, fake, do jeito que vocês quiserem falar. Alguns vídeos são equívocos, são suposições de algo sobrenatural. E quando você vai ver também, não é sobrenatural, é só, digamos assim, um achismo, tá? Você vai lá ver, não tem nada a ver com... É uma mancha de um flash que rebate, volta na lente. Enfim, eu sou fotógrafo e também edito vídeos há muito tempo. Isso me ajuda a fazer análise de imagens, beleza? Mas eu também tenho a minha crença. Eu sou espírita e sigo a doutrina kardecista. Ah, então a sua religião é melhor? Ah, porque tem gente que acha que eu falo isso para falar que é melhor. Não, é só para dizer que eu acredito no sobrenatural. Só isso. Minha religião não é melhor que nenhuma. Cada um escolhe a sua e acabou. Beleza? Então, assim, eu estou fazendo alguns vídeos, mostrando alguns vídeos de alguns canais, tá? Então eu vou no canal e mostro os vídeos desse canal. O que que tem, assim, ali lendo as thumbs, mostrando os títulos, o que que tem, né? Porque eu fiz uns vídeos há algum tempo atrás e uma autoridade da esfera jurídica me procurou e a gente estava conversando sobre isso, né? E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui que eu vi e a gente vai conversando a respeito, beleza? Eu estou no canal Israel Sobrenatural, tá? E vamos dar uma olhada como é que estão esses vídeos aqui do canal dele. Vamos ver se a gente encontra, digamos assim, coisas que não são... São muito boas de estar lá. Então vamos lá. Ah, bom, ele começa aqui. Acho que é um ano atrás. E espírito de Janaína pede ajuda e tal. Espírito de mulher queria aparecer para a equipe. Aí tem um... Me parece um corpo caído ali. Bom, gente, as thumbs não tem nada a ver com o que acontece no vídeo, tá? Eles fazem as thumbs só para a galera clicar e cair no clickbait. Casal morto em acidente. Espírito de mulher. E aí você vê, tem uma imagem de um corpo caído aqui quadriculado. E aqui também. Aqui também tem um corpo caído, tá estranho. Aqui mais um corpo caído. Jovem fazendeiro revela quem o matou. Aí, ó. Polícia, ó. Ele tá sabendo de alguma coisa que talvez a polícia não saiba, ó. Tá falando sobre um crime aqui, ó. Mãe entra em desespero ao encontrar corpo do filho amarrado. Aí, gente. Polícia. Ah, a polícia tá lá na foto. Isso aqui é B.O., hein. Isso aqui é B.O., tá? Colocar já falei. E a autoridade do Poder Judiciário falou a mesma coisa. Vincular a imagem de polícia, que é repartição pública, enfim, autoridade, a vídeos do YouTube é fumo. Ó. Esse vídeo, esse. Esse daqui, né. Vou te falar aqui, ó. Esposo fica chocado com revelação. Eita, nós. Mãe fica chocada com revelação, ó. Pessoal bombeiro, ó. Carregando o corpo. Espírito sofre deixando... Deixa recado surpreendente. Todos têm coisa pra falar, né? Anjo nos protege dos demônios. Nessa investigação. Espírito estava atrás de mim. E aí não tá. Você vai lá olhar e não tá. Mas, de novo, voto de polícia. Difícil de acreditar. Pai abusava da própria filha aqui, ó. Mais um crime aqui, ó. Pra investigar aqui, ó. Mais um, hein. Eu tô olhando aqui lendo, tá, gente? Tragédia cruel. Ó, mais um aqui, ó. Eu acho que o Israel tá sabendo de bastante coisa, hein. É bom pra polícia descobrir, né? Desvendar os crimes aí. Uns possíveis crimes, né? Porque, com certeza, tudo isso aqui é de verdade, não é? Então, se é de verdade, a polícia tem que investigar, não é? Opa, falou camarilha Mendonça. Eita, nóis. Começou, hein? Idosa foi queimada com álcool aí, ó. Autoridade, ó. Precisa ir lá perguntar pra ele como que ele tá sabendo dessa história aí. Se tá registrada, se não tá, né? Corpo de modelo estava na mata, ó. Polícia, de novo. Margem de autoridade. Sustamos grito, beleza. Você não vai... Vocês não vão acreditar. Ó, tem um carro na água aqui, hein. Perigoso, hein. Ó, chocado. Violentada pelo parente. Aí, polícia. Se atentar, hein. Pegar esses vídeos aqui atrás do pessoal e falar, e aí, como é que você sabe disso? Explica pra mim esses vídeos aqui. Porque é real, não é? Não é real? Então... A gente tem que ver, ó. Viatura do Samu. Ixi, olha a Elisa Samud aqui, gente. Mais uma... Mais uma Elisa Samud? Eita, nóis. Gugu, ô louco. Olha lá. Gugu revela tudo sobre a sua morte. Gente, morri. O que ele vai revelar? Gente do céu. É o que eu falei. A assessoria de imprensa do plano espiritual, desse canal, é excelente. Porque ela chama os famosos pra falar. Você viu que importante? Olha lá, falando com o Gugu. Ah, falou com a Hebe Camargo, gente. Nossa, mas aí é... É top demais. E olha aí, tá aqui, ó. Falou com ela mesmo, hein. Olha lá, vamos lá. Espírito de criança se materializa. Eu vou ver esse vídeo aqui depois, hein. Já até abri. Quero ver se materializou. Quero ver. Criança chora desesperada. Mistério do caminhoneiro... Oh, do caminhoneiro assassino. Mais um aqui, hein. Mais um pra dar uma averiguada. O Maria Mendonça de novo, parte 2. Meu Deus, mas isso é uma... É uma minissérie? Falando com o espírito de famoso? E o Cristiano Araújo... Poxa, mas olha só, esses canais... Eles têm uma assessoria de imprensa incrível pra falar com o famoso, né. Maria Mendonça de novo? Meu Deus, mas o que tá acontecendo? A Maria Mendonça não quer parar de falar mais. Meu Deus, hein, gente. Caramba, hein. Como essas pessoas têm... Nossa, falar pra você... Inclusive, no final do vídeo aqui, eu vou dar um curso de como ter uma assessoria espiritual de primeira. Onde vocês vão conseguir montar um canal de vocês. E também falar pelo Spirit Box com quem vocês quiserem. Todos os famosos, tá bom? Amiga Arma Emboscada Cruel. Ô, mais um aqui, hein. Pra investigar, hein. Não é real? Não é de verdade? Então, se é de verdade, tem que investigar. O Elisa Samudio, ó. Aqui, ó. Chega ao fim. Mãe descobre toda a verdade. Gente, olha aqui. Autoridade. Aqui, ó. É só chamar ele pra depor aqui, ó. Contar o que ele sabe, ó. Ó, sogro na cama fazendo xé com a namorada do filho. Acaba em tragédia. Ó, mais um crime. Mais um crime, hein, gente. Ó lá. Falou com a Dercy Gonçalves, hein. É isso aí. Ou o Cazuza também veio, gente. Cazuza. MC Kevinho também apareceu, hein. Criança revela que o padrasto fazia com ela e com a mãe. Mais um crime. Mais um crime que precisa ser levantado. Mulher com machado se materializa. Depois eu vou ver. Eu quero ver se é materializado também, né. Tem que ter filmado, né. Gal Costa. Sou a Gal. Eu sou a Gal. Eu sou a Gal. Até a Gal apareceu, hein. Nossa, a Gal deve estar brava comigo agora, hein. Prefeito Roberto. Me pede ajuda. Rapaz, mas tá maluco. Deixa seu telefone aí pra todo mundo pedir ajuda, pô. Quem precisar. Carolina Bittencourt, né. Acho que é isso, né. Posso estar falando errado. Tá vendo? Mais um famoso. Gente. Criança cai no poço. Olha o título. Acidente ou assassino? Hum. Ó. Mais um pra investigar, hein. Mais um. Noiva grávida chora por... Ah, tá. Irmão. Mantinha vida amorosa com a própria... Opa. Isso aqui também. Precisa dar uma perguntada lá. O que que é? O que se trata? Pai fez besteira com o filho ao ver essa cena. Ó aqui, ó. Mais um crime aqui que precisa ser... Na verdade, gente. Se esses crimes todos tiverem registro, aí beleza. Mas se não tiver registro, tem que esclarecer como é que você sabe. De onde você tirou isso? Quem te contou isso? Como é que você sabe? Né? Mas ali ele tá falando que o da Elisa Samud tá resolvido. Não sei por que que a polícia tá investigando ainda. Se ele já sabe o que é. É só ele contar. Mulher casada fazia amor com espírito e se apaixona. Rapaz. Encontramos ele pendurado. Ô, mano. Ô, aí, ó. Polícia. Vocês têm registro disso aqui? É bom ir perguntar, hein? É bom ir perguntar. Ele tem bastante informação pra ajudar a polícia. Vamos ver aqui. Mulher sapo. Feitiço transformou ela em sapo. Jesus amado. Cadê o sapo? Não tem, né? Fazendeiro fazia sé com o empregado escondido. É, aí é outra história. Espírito de Senhoridade. Ô, até o Lázaro. Vítima conta detalhes do espírito. Nossa. Autoridade. Pô, tô louco. Vocês estão perdendo tempo, pô. Pode vir aqui e perguntar pra ele que ele vai poder ajudar, pô. Anjo Rafael responde com muito milagre e poder. É, gente. Os anjos estão bem tranquilos lá. Não tem... Tá meio sem o que fazer, né, gente? Vamos ver aqui. Espírito que morreu de Covid? Ué. Pai mantinha a vida amorosa com a própria filha. Olha aí, ó. Autoridade, ó. Mais um aqui que vocês precisam investigar, né? Tem tanto crime pra desvendar. Tá tudo fácil agora. Tudo fácil. Covid. Médico relata bizarro... Fez relato bizarro que fazia com os pacientes. Olha aí, ó. Autoridade, ó. Já dá pra... Criança era forçada a se vender por... Ó, ó. Crime contra vulnerável aqui, ó. Ó, autoridade. Tem que ir lá perguntar pra ele o que história que é essa aí. Se tem registro. É, gente. O negócio é sério. Esse negócio não é brincadeira. Não é brincadeira. Ô, falou aqui com o Nair Bela, hein, ó. Sim. Ficando bom, hein. Vamos lá. Lobisomem. Lobisomem é beleza, né? Lobisomem é de boa. Ele mantinha a cunhada em cativeiro. Ó, polícia. Às vezes vocês estão atrás de alguém sumido, ó. O cara tem a resposta. Tem que ir lá perguntar pra ele, hein. Importante. Ó, a professora aqui, ó. A professora que... Que infelizmente perdeu a vida no ataque na escola, ó. Até ela já veio da satisfação pra ele aqui. Homem fez relação com o cadáver, ó. Isso aqui é... É crime... É crime... Pesadíssimo. Vocês precisam ir lá descobrir quem que é a autoridade. Ó, até o Pelé colou, pô. Pô, gente. O Pelé, Pelé já... E ó, a alegria do Pelé no thumb aqui, ó. Até o Pelé foi lá falar. Vocês viram? Irmão abusava da irmã cadeira. Gente, ó, autoridade. Pelo amor de Deus, hein. Encontrei um bebê no lixo. Oxe, eita. Ó, autoridade. Precisa ir lá, hein. Precisa ir lá perguntar. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo que você tá sabendo de tanto crime assim? Falando na internet de vários crimes, contando detalhe. E a gente não tem esses registros aí. Como é que funciona? Né? Aí é bom pra se explicar, né? Porque já que é sério, né? Então... Tem que investigar mesmo. Já que é sério. Filho mantinha a relação amorosa com a sua mãe doente. Ó, polícia. Abuso de idoso aqui, ó. Elisa não morreu? Tá viva? Anjo revela pra mãe. Mas ela já não tinha revelado lá embaixo? Pera aí. Mas já tinha revelado aqui, ó. Aqui. Elisa está mude. Mistério chega ao fim. Mãe descobre toda a verdade. Ixi... Eita nóis, hein. Houve vontade de ganhar visualização, hein. Em cima de... De coisas pesadíssimas. Pesadíssimas. E de desencarnados que eu já falei que isso é sujeira, né? Pega o desencarnado famoso ou que teve repercussão ou um crime terrível que comoveu o Brasil inteiro ou o mundo. E pega esses nomes de pessoas que não podem se defender porque desencarnaram e fica fazendo vídeo. Olha que coisa linda. Isso é muito bonito. Covid. Reginaldo Rossi, gente. Olha lá o Reginaldão colou lá também, pô. Nossa, anjo traz espírito da colônia. Meu Deus do céu, hein. Espírito de criança queria vir para... Tá. Opa, delegada manda parar tudo. Será o fim do espírito? Será o fim? Jesus. Ó. Ó a imagem da polícia aqui. Isso aqui da B.O. Isso da B.O. Ó o Teco Ayrton Senna, gente. Padre Olavo. Meu Deus, hein. Ayrton Senna campeão. Ó. Hebe Camargo de novo. Eita, Hebe. Quer falar bastante, hein. E vocês veem que a... A assessoria de imprensa espiritual do canal é forte, hein. Traz espírito... Os espíritos famosos mais de uma vez para falar. Rapaz, tá melhor que os centros espíritas aí. Tem que aposentar os médium e todo mundo na espiritibox. Opa, aqui, 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 ó. Hum, mãe tira a vida do próprio filho aí, ó. Autoridade. Tem que investigar, ó. Espírito volta para falar toda a verdade. O Brasil não vai acreditar, hein. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Marília Mendonça não aceita a sua morte. O Brasil vai se emocionar, hein. Rapaz, mas esse cara conversou com a Marília... É verdade. A Marília tá louca, cara. Não deve ter aceitado, não. Porque o que ela já deu de entrevista para esse canal aqui... Tá louco, hein. Pai de Santo, da Rede Globo. Vamos deixar claro, né. Da Record, não é desse BT, não. É da Rede Globo. Vamos deixar claro. Freira tinha desejo ser sessual. Eita, lasqueira, hein. Paulinha Abelha. Capaz, mas o cara já dá para fazer um conjunto musical, hein. Olha até mesmo o Shurasei, Shuragou. Olha lá, até eles vieram da testemunha aqui, ó. Rapaz, mas tá coisa linda, hein. Sessoria de imprensa. Ô, Gugu, de novo, gente. Pô. Mas, meu Deus, hein. Engraçado que os famosos vão em vários canais, né. Em cada lugar fala uma coisa. Ai, meu Deus. Tinha... Espírito tinha relação sexual com sua esposa. Coveiro mija em cima do túmulo. Eita, tem que denunciar o coveiro, pô. Motoqueiro mito exterioso apareceu e o pior aconteceu. Eita, não. Ele levou para dar uma volta. Abelha possuída pelo mal. Eita, o que é isso aqui que eu nunca vi? Vou chamar o biólogo Henrique para explicar essa espécie de abelha aqui que eu não conheço. Maurício Torres. Ô, louco. Até ele veio aqui. Ó, Caio Junqueira. Meu Deus do céu. Ué, o que o Mr. Bean está fazendo aqui? Oxi. Ô, Renato Russo aí, pessoal. Olha quem está aqui também, ó. Esqueci o nome desse ator aqui. Poxa vida. Acho que ele morreu de Covid, não foi? Não tenho certeza. Posso estar falando besteira. Ó, mas é um sertanejo famoso, hein. Não quis falar nome, hein. Uh, até o Clodovil foi lá, gente. Aí, ó. Olha. Meu Deus. Olha quem está aqui também, ó. Quem mais? Vamos ver quem mais. Não, acho que já acabou, já. Não tem mais famoso, não. José Wilker. Wilker, né? Ô, louco. Travesti famosa revela tudo que o político fez com ela aí. Autoridade, Ministério Público aí, ó. Já está tudo pronto. É só chamar e fazer a autuação do mesmo. Olha que beleza. É, gente. É isso aqui. Agora eu pergunto. Quem que acredita? Muita gente acredita. Acredita nessas coisas. Então, se o canal é sério, então eu acho que a polícia tem que ir lá e investigar, né. De onde você tira essas histórias? Tem registro? E essa daqui, tem registro? Não, não tem. Essa tem? Ah, essa tem. Tá, e essa? Não, não tem. E de onde você tirou? Como é que você... Aonde você ouviu essa história? Quem que te contou essa história? Não me contaram. Quem te contou essa história? Eu inventei. Ah, você inventou essa história? E por que você está inventando história na internet? História de crime. Você sabia que não pode? É isso, gente. É isso. A autoridade do judiciário me falou, né? Falou. Conversou com gente grande aí. Essa pessoa falou que desconheci esse tipo de conteúdo no YouTube. É, gente. Muita coisa vai precisar ser explicada, hein? Muita coisa vai ter que ser explicada. E está aqui. Para quem quiser ver. Está registrado aqui. No meu vídeo, eu mostrei. E paciência. Vamos ver se os canais começam a... A ir devagar com as coisas, né? Esse negócio de falar com o famoso aqui. Eu já falei para vocês. O famoso não dá entrevista. Ele já desencarnou. Ele já desencarnou. Já foi. Virou espírito como qualquer outro espírito. Não tem mérito nenhum para voltar e falar nada. Vai voltar se tiver mérito. Se tiver mérito conquistado. É isso. Você não vai ficar lá. Vai bater cabeça. Não vai vir aqui falar. E não vai escolher os canais do YouTube. E são vários. É isso que é engraçado, né? O espírito, ele consegue dar entrevista em vários canais. É isso que é mais interessante. É isso que é mais interessante. Mas é isso, gente. Estou dando a minha opinião dentro da minha crença. Que para mim isso aqui tudo não é verdade. Não tem verdade nenhuma nisso. É uma forma só de ganhar dinheiro. Eu estou fazendo a minha crítica social em cima de tudo isso, né? É uma crítica como telespectador. Porque eu fico indignado com esses crimes. Eu quero que tenha solução. Já que ele tem a solução. Por exemplo, Elisa Samud. Olha aí, ó. Autoridade, polícia, investigadores. É só vir perguntar para ele. Ele tem... Ele sabe. Ele sabe de muita coisa. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente faz esse conteúdo na internet. E não ficar nessa de ficar querendo inventar historinha. Como muitos canais fazem, né? Porque uma hora... Uma hora... A gente corta de estrala, né? Uma hora vai ter que começar a se explicar. E aí eu quero ver se explicar. Vai ficar estranho, né? Vai ficar esquisito. Mas é isso aí. Se você gosta de conteúdo sério, que respeita a espiritualidade, que fala a verdade da espiritualidade, não fica romantizando as coisas, inventando história. Ah, é porque eu falei com fulano, falei com cicrano. Ah, é porque meu canal fala com pessoas famosas. Ah, eu descobri... Não, gente. Realidade. Realidade. Estudo. Realidade. Vamos falar de coisa séria? Vamos falar de coisa séria. Vamos respeitar os desencarnados? Vamos respeitar os desencarnados? Porque uma outra hora é nós que vamos desencarnar. E nós gostaríamos que as pessoas tivessem um pingo de empatia com o nosso espírito. Um mínimo de empatia, né? É o que eu gostaria. Então eu estou aqui dizendo. Se você gosta de conteúdo sério, que respeita o sobrenatural, conheça o meu trabalho. Não vou falar para você se inscrever, não. Vou falar conheça o meu trabalho. Tá bom? Se você gostar, você dá o like. Se você gostar, você comenta. Só comentem com respeito. Porque aqui eu fui respeitoso. Eu não xinguei, não ofendi ele de forma alguma, porque eu não preciso fazer isso. Eu estou falando dos vídeos, dos conteúdos. É isso. Beleza? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.